Bom dia, pessoal, tudo bem? Uma boa semana a todos. Hoje é domingo. A noite foi movimentada por alguma razão, eu recebi algumas mensagens, eu recebi alguns comentários, algumas situações em privado, perguntando se eu estou acompanhando as últimas movimentações. Não, pessoal, eu não estou acompanhando as últimas movimentações. Ontem eu assisti a live das amigas, lá das nossas amigas. Outras foram duas lives muito legais, uma falando sobre um projeto super interessante que vai fazer da visibilidade que o YouTube traz uma coisa importante para a vida de muita gente e de noite a outra live. Super bacana, super leve também, as coisas aconteceram muito bem, muito tranquilo, bem legal. E depois daquilo, algo aconteceu, algo foi visto, eu não sei, pessoal, eu não tenho interesse. Por que eu falo isso, pessoal? Eu falo isso porque eu tenho percebido, no decorrer dos dias, que é fundamental para quem assiste um determinado canal, que saiba quais são os seus temas, quais são os seus assuntos. E eu tenho escolhido falar de mim, falar das coisas que me chamam a atenção e não alimentar o meu canal, por exemplo, com uma gasolina ou com um combustível que é extremamente restrito a uma situação antiga e uma coisa pessoal de uma determinada pessoa com outra. Isso já não faz mais sentido para mim. Eu acho bem importante, pessoal, como eu estou conversando agora com muita gente que está com os seus canais novos, que está começando, que está tentando fazer as coisas direitinho, que está tentando levar uma informação que pelo menos para si acha importante e acha que as pessoas vão curtir, que as pessoas vão gostar e que as pessoas merecem conhecer e saber. Então, eu acho que é bem importante a gente fazer um recorte, né? Então, eu vou falar da minha vida? Eu vou falar da minha vida. Eu vou falar das minhas ideias? Eu vou falar das minhas ideias. Eu vou falar de quais são os passos que uma pessoa que está começando no YouTube vai dar? Eu vou falar, sim, dos passos que uma pessoa que está começando no YouTube vai dar. Mais ou menos como a gente já fez ontem, quando nós conversávamos a respeito da necessidade de existir um nome para o vídeo. Até a pessoa que está me orientando disse, olha, Daniel, com o passar do tempo, dá uma revisada nos vídeos, vê quais tem visualização, quais já não tem mais, exclui o que não tem mais se não for necessário. Se for algum vídeo que tenha algum tema relevante, algum tema permanente, põe um nome fácil para esse vídeo, tira esses nomes mirabolantes aí que você tem posto, né? E vai organizando ali a tua playlist, vai organizando ali o teu dia a dia na internet, para que essas pessoas possam saber de fato a respeito do que você está falando, a respeito de que caminho você quer dar. Claro que eu também não tenho muita objetividade ainda, né? De manhã cedo eu acordo, a gente toma nosso café, a gente bate o nosso papo aqui, se tem alguma dica, alguma sugestão, alguma coisa que a gente vê, a gente fala a respeito disso. Mas, realmente, pessoal, você pense junto comigo. Como vocês sabem, os meus inscritos são egressos dos inscritos dessa polêmica, dessa contraposição. Muitos dos meus inscritos já se tornaram meus amigos, comentam, compartilham, gostam daquilo que assistem. Agora, alguns outros inscritos dão uma visualização super grande para o canal. Provavelmente esse vídeo que eu esteja fazendo agora tenha uma visualização, né? Porque eu já pensei num título para ele, porque o título para esse meu vídeo eu quero colocar assim. Afinal de contas, né? O que é que esse canal quer? Esse canal, o meu, o que é que esse canal quer? E é isso que a gente precisa construir, é isso que a gente precisa pensar. Agora, alimentar um canal exclusivamente em razão de uma polêmica, exclusivamente em razão de uma notícia que se deu hoje e amanhã se acaba, e que aquele sentido morre e fica para trás, eu acho muito complicado. Então, a maioria das pessoas precisa encontrar realmente o que ela quer. Ela precisa pensar objetivamente qual é a informação que ela quer passar, né? E a informação que eu desejo passar é o meu ponto de vista em relação a muitas coisas, a muitas coisas relacionadas à minha vida, relacionadas à minha história, relacionadas às pessoas que se relacionam comigo, né? E não exclusivamente pisando em ovos, temendo que a turma, como a gente brincava em outras ocasiões, a turma da moita, vem, traz uma visualização gigante, mas não é com o objetivo de me conhecer ou de conhecer o nosso canal. É com qual objetivo? É com o objetivo de saber se eu falei alguma coisa ou se eu disse alguma coisa. Não, eu não tenho mais interesse nisso. E uma outra questão que o pessoal perguntou, agora mudando completamente o rumo da nossa história, é a respeito do Natal. Para mim, pessoal, sou muito sincero com vocês. Eu, Daniel, eu, eu, Daniel, eu por mim, se pudesse não comemorar o Natal nos moldes como é comemorado, eu não comemoraria. Por várias razões e todas elas muito pessoais. Por exemplo, todo mundo sabe que o Natal em si não existia. Era uma festa pagã que se associou a uma festa cristã, né? Era o nascimento do Deus Sol e você associa e você faz, você sincretiza aquela situação para que você possa manter os fiéis ali da época daquela religião romana, com os cristãos que estavam sendo acolhidos ali naquele momento, etc. E não passa por aí. Tem a própria árvore de Natal, etc. Só que esse é o meu pensamento. Na minha casa, a minha família pensa diferente. A minha esposa pensa diferente. Ela dá outro sentido para tudo isso. E ela faz, ela decora. Vocês vão ver que bacana. Hoje eu vou mostrar para vocês que bonito que ela fez. O Pinheirinho ficou, como ela mesmo disse, bem Pinheirinho. Aqui em casa o nosso objetivo ainda é atender as nossas crianças, trazer um pouco de diversão para elas nesse momento aí. Os personagens, as coisas. Ficou muito legal. Ela fez realmente ontem à noite, até enquanto eu assistia uma das lives, a gente já estava montando o Pinheirinho ali. Foi muito legal. Mas eu, por mim, realmente eu não faria. Vou dar um exemplo para vocês, a questão da Páscoa, né? Eu prefiro presentear os meus filhos ou um dia antes ou um dia depois da Páscoa. Isso, eu. Para não vincular com o dia, para não vincular com o coelhinho, para não vincular com a data, ovo de Páscoa em si. E prefiro dar um outro presente qualquer. Mas essas são ideias muito individuais. Isso aí não é nem bom nem mal, nem certo nem errado. E com certeza, eu tenho plena convicção que não existe nenhuma implicação em relação a isso. Eu não sei como é que funciona. E uma última coisa, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Até eu queria ver se vocês sabem, se vocês conhecem. Na quarta-feira da semana passada, eu recebi um e-mail, como é que chama? Eu não, claro que eu não vou dar o nome da pessoa, etc. Mas eu recebi um e-mail, parece que de uma network, alguma coisa assim. Num primeiro momento, me pareceu um e-mail, um e-mail daqueles... Você sabe aquele e-mail que já vem... Aquele e-mail pré-escrito? Aquele e-mail... Aquele e-mail geralzão, aquele e-mail by spam, assim. E eu não respondi, né? Mais ou menos, em cinco dias depois, eu recebi outro e-mail também, muito pessoal. Se propondo a dar algumas orientações, se propondo a me ajudar a fazer essa reconfiguração do canal. Me ajudar a fazer esse trabalho aí. E aí foi uma pessoa física mesmo que respondeu e disse que não, que o e-mail não era spam e não era um e-mail pré-escrito, alguma coisa assim. E agora eu estou começando a conhecer, pessoal. E não só conhecer no sentido de, eventualmente, me vincular ou não, nada disso. Mas eu tenho olhado cada uma das sugestões que eles têm colocado. Como todas essas, questão de nome dos canais, questão de nome dos vídeos, questão de público que o canal pretende alcançar, questão de como chegar às pessoas. Uma das coisas que essa pessoa comentou, e até riu, foi a questão dos cantos que eu uso para gravar os meus videozinhos, sabe? Fez um comentário lá bem engraçadão, bem legal, eu achei bem divertido. E eu queria perguntar para vocês, se vocês conhecem alguma coisa a respeito disso, se vocês sabem. Porque a gente que está começando não conhece, não sabe, né? Então não tem como trazer uma opinião mais consolidada ou mais forte. Principalmente, pessoal, porque o meu canal não é monetizado. E outra coisa, e também porque eu trabalho, né? Eu trabalho oito horas por dia e o meu trabalho exige uma determinada dedicação, uma grande dedicação. E pelo que eu entendi, pessoas que são vinculadas a essas unidades, a essas networks, parece que tem que assumir determinados compromissos, como a postagem diária certinha, em determinados horários, tem que assumir o compromisso de responder dentro de tanto tempo, determinado número de comentários. Eu respondo a todos, mas respondo quando possível, né? Então, mais ou menos por aí. Se você conhece, se você já ouviu falar, ou se você participa de alguma dessas coisas, aí comente comigo. Eu acho que é bem bacana, eu gostaria de saber, quero pedir a tua ajuda, porque realmente eu não entendo, eu não conheço e realmente não mexeu com a minha curiosidade tão a fundo assim. Hoje, pessoal, eu quero ver se no vídeo de hora de almoço eu já posso mostrar pra vocês o nosso Natal aqui. Acho que vocês vão achar bonito, acho que vocês vão achar bem legal. Então é isso. Nós conversamos aí quase 10 minutos, quero agradecer você que está assistindo, quero agradecer você que está se inscrevendo. Eu tinha uma impressão muito estranha, eu tinha uma impressão muito estranha. Eu tinha uma impressão que no momento em que eu parasse de repercutir, embora eu não use essa palavra, porque quem repercute é tambor, mas que eu parasse de refletir e falar a respeito das coisas que acontecem em meio a essas polvorosinhas aí, em meio aos conflitos, etc. O meu número de inscritos ia cair, as visualizações iam cair. Pessoal incrível! O número de inscritos continua subindo na sua marcha, os amigos continuam conosco, muitos já se foram. Mas obrigado da mesma forma, obrigado a você que está aqui, obrigado a você que está ajudando a gente a pensar no canal. Ontem até mesmo, o Ricardo José, bom dia para você, Ricardo, se você estiver assistindo, lembrou mais uma vez do vídeo dos direitos humanos. Eu queria sugerir a você que não viu, que assista o vídeo de direitos humanos, porque na descrição do vídeo, eu coloquei o link para a página do Disque 100, eu quero falar mais a respeito dele, eu assumi esse compromisso com o amigo, mas é muito legal, porque lá ele diz assim, quem pode falar, quem pode denunciar, quais são as vítimas, quais são os eventos que você precisa descrever. Olha pessoal, é bem legal, é bem interessante mesmo. Então é isso pessoal, eu desejo a vocês um dia sensacional, uma semana muito legal e a gente volta a conversar perto da hora do almoço, tá bom? Tamo junto, um abraço, tchau!